Eu sei que dominar a harmonia é algo que mexe com a maioria dos músicos que já têm uma experiência musical. Por isso hoje eu começo uma série de três aulas para ajudar você a desenvolver um poder criativo na hora de você pensar seus acordes e os caminhos da harmonia quando você for tocar. Eu sou o Samuel Murad e agora a gente vai começar aprendendo uma lógica surpreendente que você vai poder usar em qualquer situação, em qualquer momento, dentro de qualquer música praticamente. E no final desse vídeo eu tenho certeza que você vai perceber uma mudança no seu jeito de tocar e você vai conseguir resultados bastante significativos aqui comigo. Então a gente já vai começar, mas antes eu quero falar para você de uma paixão que eu tenho. Ensinar é uma paixão e por isso desde quando eu estudava composição lá na USP eu já focava em pesquisas e metodologias que eu pudesse transmitir para as pessoas. Isso me levou a desenvolver cursos completos e certificados por uma faculdade reconhecida pelo MEC que tem transformado a vida de milhares de alunos no Brasil e fora do Brasil. E tudo que você aprende aqui comigo, quando você se torna um aluno, você potencializa isso 100, 200 vezes mais. E eu quero dar para você a oportunidade de ser mentoreado por mim. Então presta atenção agora, olha só. Você que está comigo aqui no YouTube, você vai ter um cupom de desconto sobre o desconto. É um desconto extra para dar para você essa oportunidade de eu poder acompanhar a sua história musical e fazer uma diferença que você nem imagina que pode ter. Então para todos os cursos e combos você vai usar o cupom MURAD10 e você vai aplicar 10% a mais do desconto que já está lá no site. Agora se você quiser o Piano Full Premium com absolutamente todos os meus cursos disponíveis no site você tem um desconto maior. Você vai usar o cupom MURAD12 e vai ter 12% a mais de desconto sobre o valor que já está promocional lá no site. Você clicou, adquiriu, pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão. Isso é um diferencial que a gente oferece. Concluiu, tem lá o número do pedido, tem o ícone do WhatsApp ali no canto. Você vai clicar, vai falar MURAD, está aqui, pedido tal. É o que eu vou fazer? Vou te chamar no meu WhatsApp particular, vou montar um plano de estudo personalizado para você e para completar fechando qualquer curso ou combo full premium eu vou te dar um presente especial de coração. Agora bora juntos entender essa lógica aqui comigo. Vamos trabalhar isso daqui. Então são ferramentas que você já tem que eu vou te ensinar a combinar de maneira lógica. Você só precisa saber escala menor e acorde suspenso, só isso. O que é escala menor? Eu vou usar aqui, por exemplo, para o exemplo de hoje a escala menor de Fá. Escala menor é aquela que tem terça menor, sexta menor e sétima menor. Então vamos usar a escala de Fá porque ela vai ser a escala do exemplo que eu vou te ensinar hoje. Eu tenho aqui Lá bemol, Ré bemol e Mi bemol dentro da escala de Fá menor. As demais notas são naturais. E o acorde suspenso, o que ele é? Ele é um acorde em que? Vou pensar num Fá maior. Uma tria de perfeita, ela tem tônica, terça e quinta. Se é uma tria de maior, ela tem tônica, terça, maior e quinta. Se é uma tria de menor, tônica, terça, menor e quinta. Eu posso suspender. A terça, quando ela se relaciona com a tônica, esse intervalo é um intervalo que gera a qualidade do acorde. Se ele é maior, se ele é menor, ou seja, esse intervalo é que vai dizer pra nós qual é a sensação que aquele acorde vai gerar. Se é a sensação de um acorde maior ou de um acorde menor. Ou seja, se ele é feliz, como a gente aprende em conservatórios ou quando está começando a fazer aula, ou se ele é um acorde triste, né? Feliz ou triste. Claro que isso é muito subjetivo, mas a gente não vai falar disso agora. Quando eu tenho a terça e suspendo ela, tanto para o quarto grau quanto para o segundo grau, isso gera um acorde sus. Sus é a abreviação pra suspensão. Então eu suspendo a terça, ela vai pra quarta ou para a segunda. Ok? Nesse caso eu vou suspender ela pra quarta. Mas aí tem uma coisa, que quando você, por exemplo, estuda os meus cursos, todo aluno meu já domina isso com bastante naturalidade. Que é fazer sobreposições inteligentes de acordes que vão facilitar a sua vida, além de gerar uma sonoridade muito mais sofisticada. Essa suspensão eu vou resumir num poliacorde muito legal, que vai ser o seguinte. Fá, quem é a sétima menor de Fá, ou seja, quem é a nota um tom atrás? Mi bemol. Então na minha mão direita eu vou fazer um Mi bemol. E na minha mão esquerda eu vou fazer o Fá e o Dó, a tônica quinta. Certo? Essa é a sonoridade que eu tô buscando. Só que aí eu vou acrescentar algo aqui na mão direita. Não vai ser um Mi bemol maior apenas, vai ser um Mi bemol maior, com sétima maior, enquanto a minha mão esquerda mantém a estrutura base, a tônica do acorde que eu tô trabalhando, que é o Fá. Pronto. Um acorde sus, então, uma sobreposição de acordes que vai te ajudar a entender isso melhor, é fazer na mão direita o acorde maior com sétima maior, um tom atrás da tônica. Então se eu tô no Fá, um tom atrás eu sei que é a sétima menor, mas pra pensar mais rápido, volta um tom e faz o acorde com sétima maior. Muito bem. Ferramentas, então, colocadas na mesa, escala menor e acorde suspenso. Agora eu vou passar pra você uma lógica que eu, dentro de todos os meus anos de estudo, do jazz, de pesquisa, de tocar e tudo mais, costumo utilizar e que funciona bem. Vou te ensinar isso agora. Eu vou pensar em chegar num Dó maior. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pensar no quarto grau de Dó. Quem é o quarto grau de Dó? O Fá. Não importa em que tonalidade eu esteja. Aqui eu vou pensar que eu tô em Dó maior. Mas eu vou pensar no quarto grau de Dó, que é o Fá, e vou pensar em fazer as cinco primeiras notas da escala menor de Fá. Quando eu faço as cinco primeiras notas, onde que eu chego? No Dó. Ou seja, eu tô em Dó e eu tô fazendo uma progressão pra chegar no Dó. E eu vou partir do Fá, uma quarta justa acima. Fá. Só que esse Fá, esse Sol, o Lá bemol e o Si bemol, eu vou usar uma técnica que no Jazz é muito utilizada, no Nelson, no Gospel, bastante também, que é o que os americanos costumam chamar de CODN, que é Chord Over a Diatonic Note. O que que isso quer dizer? Um acorde montado sobre uma nota diatônica. O que que é uma nota diatônica? É uma nota que pertence àquela escala de referência. Eu tô falando de Fá menor. Então, quais são as notas, como que eu caminho diatonicamente com as notas, pensando na escala de Fá menor? Tocando as notas do próprio Fá menor. Ou seja, eu recortei a escala de Fá menor, cinco notas, são notas diatônicas, são notas que têm uma relação fechada pela referência do Fá menor. E aí, sobre cada nota, eu vou construir um acorde. Que acorde é esse? O acorde Sus, que eu te mostrei agora há pouco, sobre cada nota. O resultado é esse aqui. Certo? Então, se eu penso no 2, 5, 1 de Dó, Ré menor, Sol e o Dó. Eu posso substituir, por exemplo, o Sol por essa progressão. Olha como isso aqui gera resultados bastante interessantes, não é? Eu já tinha adiantado isso aqui lá no meu canal do Telegram. Se você ainda não está no canal, vai lá na descrição e entra. É gratuito. Eu já tinha adiantado isso daqui. Quem está lá já estava sabendo um pouco sobre essa matéria, sobre essa aula. Então, entra lá, porque sempre eu estou colocando coisas legais e extras em relação ao que eu ponho aqui no YouTube. E eu posso fazer isso em qualquer situação e posso até desmembrar esses acordes. Então, por exemplo, eu estou aqui. Eu posso fazer um Fá Sus, Si bemol, Sus e o Dó. Ou seja, eu tirei o Sol e o Lá bemol. Olha só, se você precisa criar uma introdução, criar um arranjo, você já tem aqui um caminho completamente fora do óbvio, mas totalmente coerente. Certo? Por quê? Recortei duas notas. Poderia ter escolhido outras? Poderia. Fiz o Lá bemol, Sus e o Sol, Sus, porque calha do Sol já sei a quinta do Dó. Então, isso aqui fica com uma riqueza harmônica bastante interessante. Eu posso fazer as quatro. Ou eu posso fazer um recorte de duas. E outras duas. Você percebe que é uma questão de você ter as ferramentas e saber fazer as combinações. As ferramentas não mudam, elas têm a ver com a lógica da técnica musical. A maneira de utilizar é algo particular que eu, com toda a minha bagagem, a experiência de anos e anos com música instrumental, ofereço para você aqui no YouTube e ofereço para os meus alunos de maneira mais aprofundada por esse prazer de ver você mudar a sua maneira de pensar e fazer música. Você curtiu isso daqui? Então, compartilha aí pelo menos com cinco amigos que você sabe que vão gostar de fazer isso aqui, que às vezes vai ajudar ele lá na igreja dele, na banda dele. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, porque esse mês a gente vai ter alguns sorteios muito legais, inclusive moletons como esse daqui você vai poder ganhar, além de alguns equipamentos. Eu vou explicar isso mais pra frente. Então, me segue no Instagram pra você ficar sabendo e não perder a data, beleza? Deus te abençoe. Um forte abraço pra você. É um privilégio andar com você aqui. Se você ainda não conhece outros vídeos aqui, tá chegando agora no canal, vou deixar uma playlist aqui pra você aprender outras técnicas que eu tenho certeza que vão surpreender você. tem uma playlist especial aqui do canal. E bora junto. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.